Acho que a gente vai chegar no palácio espacial agora Vamos ver Na verdade a gente saiu do lugar Tá Fala aí Vamos dar o cu vocês tudo Calma Lessa, que estresse é esse? Ih caramba, dá pra ver o palácio espacial daqui Pois é, isso que reparamos também Finalmente essa porra tá acabando Nem acredito Aí, nós quatro vamos pra lá já, vamos esperar por vocês Finalmente vocês não arregaram Puta que milite pariu Até mais então Aposto que no final vamos lutar contra o cara sozinho Esses quatro aí são tudo viado Disso eu não duvido nada mesmo meu amigo Vamos lá acabar logo com essa porra Finalmente hein porra, então partiu o palácio espacial Acabar com essa porra Novos itens e armas foram adicionados às lojas de Martinópolis Tá, então vamos pra Mart City Pra nos equiparmos Era aqui Mart City, não era? Ou não? A gente já tá em novas terras né, então vai ter uma nova Mart City de novo Caralho Onde eu tô? Que eu tô perdido nessa porra louca Aqui é o palácio né Não é onde eu quero ir Quer dizer, eu acredito que ele seja o palácio Agora tá grande a área aqui hein Fiquei ali, ali eu nunca tinha ido Eu quero ir pra Mart City gente Não é aqui também Eu vim daqui Então Mart City deve ser aqui pra baixo Aqui Bom, vamos lá então na loja Comprar novas coças Opa, não é aqui Inclusive vai dar pra gente pegar os perks tudo de novo Espada Flemis garoto Agora sim Vou comprar duas Pelo visto não tem equipamento né Não tem armadura Essas coisas é só Deve ser uma parada do jogo assim Tá ligado? Do RPG Maker Mas eles não quiseram implementar Então por isso que não tem O que eu vim fazer aqui Ar equipamento aqui Mudar equipamento Espada Flemis Durar equipamento eu não posso Botar no Sosset aqui também Espada Flemis Beleza, óbvio Que agora a gente vende a adaga Flemis Ganha mais uma graninha Beleza A gente sai daqui Agora que eu tenho que ler as instruções lá Que ele falou lá Que eu tenho que comprar a porra toda Deixa eu ver o que ele falou aqui Tem o bagulho aberto aqui, ó Vamos lá Depois da torre dos bosses Gasta o dinheiro todo com double taps Antes de deixar o nome para o palácio espacial Torre o dinheiro com 99 double taps Uns 20 a 30 quick revives E o resto de juggernogs e speedcolas Extremamente recomendável Que você não evite nenhuma batalha Por conta do dinheiro XP ganhos, tá? Então é pra comprar 99 double taps 20 a 30 quick revives E o resto de juggernogs É, vamos ver se eu vou ter grana pra isso tudo, né, véi? Double tap é 500ão cada Eu não vou ter dinheiro pra comprar 99 nem fudendo Vou poder comprar 56 double taps, gente O resto é o resto É o que eu tenho na vida louca E agora, eu compro tudo em juggernog mesmo Nessa porra E vamos que vamos nessa porra louca Deixa eu voltar aqui Vamos ver o que tem aqui Se aparecer alguma coisa pra comprar aqui também Algum perk novo O jugger tá aqui agora também Bom, eu tenho 13 quick revives É bastante até 5 juggers Ainda lembrando que eu ainda vou poder passar por aqui E pegar mais um perk de cada Mano, eu vou pegar o double tap mesmo então Porque Ele é o mais foda de todos, né? Ele recupera toda a vida e todo o poder Então ele tem o poder do speedcola E do... E do coiso E do... Do jugger Então vamos comprar tudo em double tap Foda-se Dá pra comprar 99, mas... Vou comprar 56 Comprei Vamos andar pela cidade agora pra gente pegar Os outros perks que faltam Vem aqui embaixo Logo, não vou ficar ouvindo música dessa vez Vem aqui embaixo também no supermercado Tô muito decorandinho de Marte City, né garoto? Beleza? Já falei com você, menino? Ah, eu já falei com você Porque você não deixava eu passar Hihi Ah, vamos lá pra cima agora Lá no lago Quick revive E agora ir lá buscar o double tap Que eu nunca sei onde é Mas eu sempre acho na cagada Acho que é por aqui Pra cima Acho que é pra cima aqui Não, era aqui mesmo E aqui desce, se eu não me engano Isso Tchau, boys Bom Então a gente tem 6 juggers 61 double taps 7 speedcolas E 14 quick revives Além de 64 cervejas 45 baleias no espeto Ovo Eu acho que eu não tenho tanta grana Porque justamente eu gastei muita grana Em comida e cerveja E melancinhos Caralho Então de qualquer forma Eu ainda tenho eles Caso dê muita merda Então enfim Acho que é isso Acho que estamos Estamos ready to go Antes de eu ir Vamos salvar aqui E deixa eu pegar um gole d'água Que eu tô Precisando tomar alguma coisa Calma aí que eu já volto Já volto Fiquem aí Voltei Eu demorei um pouco mais Porque eu fui pegar um bolinho Olha só Vou comer um bolinho em live Eu estou realmente comendo um bolinho E eu sei que vocês vão falar Que eu estou comendo só 7 em live E vamos nessa Bom, onde é a parada? Acho que é aqui, né? Palácio espacial Exatamente Tirar o mouse da frente Então vamos que vamos Nessa porra WTF Eita, tá indo sozinho Antes de começar Deixa eu twittar Que a gente está chegando Na parte final Bom, vamos que vamos Mas que porra é essa? Aí estão vocês Seus putos O que tem aí Que não deixa a gente Passar nessa buceta? Ali está escrito Para passar Encontre as duas metades Da peça mágica perdida No lar dos apelões E nos zombies Ah, então Não é bem a parte final ainda A gente vai ter que ir Para outra parte Isso quer dizer Que temos que fazer Mais coisa Antes de acabar Com essa buçanha? Infelizmente sim Porra, caralho Então vocês vão Para esses lugares Aí que está escrito na placa Pega essa tal De peça mágica E esperamos por vocês aqui Por que eu não estou Surpreso com isso? Dessa vez não vou nem discutir Vocês são todos Arrombados mesmo Qual é a LESC? Ajudamos vocês Foda-se para caralho já Foda-se também Fique aqui dando Cumpro Fiquem aqui dando Cumpro E eu correjo Para esse negócio aí Estamos esperando Ok Vamos que vamos Então são os outros Dois lugares Que a gente tem que ir Um é aqui Provavelmente Aqui é o Zombies Vamos para os Zombies Tá de bear Não acontece nada Ah, eu tinha que cantar O Zombies Merda O Zombies apareceu Eu acho que ele é forte Ih, não me realei Não realei Eu sou 7 Eita, agora a gente está 700 de dano De poder Vou matar esse normalmente Depois eu me reá-lo Fora da batalha Hum, eles estão dando perks Isso é bom Isso pode ser interesse É Beleza Eita, caralho Que já é 7h20 E eu tenho que programar O vídeo do Speedrunners Que vai sair 7h30 No Desperate Calma aí Calma aí Que eu não Vou ter o título No vídeo ainda Prontinho Tudo salvo Tudo rolando Agora a gente pode voltar A jogar Tina E eu vou comer meu bolinho É bom que esses zumbis aqui Além deles estão me dando perks Eles estão me dando XP Vou até enfrentar eles Estão me dando XP E dinheiro Então vai dar pra gente Comprar mais o Double Tap E mais coisa Lá em Martinópolis Depois Eu estou rolandinho Você está roubada Pô, acabou meu bolinho Tava bom o bolinho Eu estou rolandinho Vai dar o cu Eu estou rolandinho Vai dar o cu Tem farelo aqui na mesa Calma aí Deixa eu limpar essa porra aqui E não Não joguei o farelo no chão Tá Tem um lixo ali do lado Outro Ted Bear Ah Você está vendo que eu estou ligando Está fazendo barulhinho Eu vou ligar os três Ted Bear Vai tocar a música Caralho Isso vai ser foda Quando eu fui no primeiro Ted Bear Fez um barulhinho Eu lembro Agora fez outro Caralho Isso vai ser massa A gente está ligando os Ted Bear Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vai dar o cu Vai dar o cu Vai dar o cu A gente está ligando os Ted Bear Ah, esse é o de Bray sem querer Vai tirar de brado Foda-se O speed cola mais Outra menos Não vai fazer diferença Vai dar o cu Porra, sucete Vai dar o critical Beleza Deixa eu ver como eu estou de mana Vamos usar mana aqui Senão vai dar merda Vou botar o Ola aqui Aqui também Foda-se Eu estou o Olandinho Vai dar o cu Estou o Olandinho Eu estou o Olandinho Vai dar o cu Você está armado Falou Mais um B Eu estou o Olandinho Vai dar o cu Eu estou o Olandinho Vai dar o cu Podia ter um Tipo O boss dessa área Podia ser o boss da original Su-7 Ou algum boss dos homens qualquer Olha o Nega-19 Beleza Diviramos esse E Área aberta Olha o outro Tedbear aqui Cara, ativando os três Tedbears Não iria tocar uma música maneira? Também achei Quem foi que me ativou nessa porra? WTF O Tedbear está vivo Eita porra O Tedbear fala garoto Fala e ainda faço você tomar no cu Seu Zé Vuceta Ô louco Tedbear Sou teu amigo Cadê a música? Música de cu é rola Seu filho da fuça Larguei disso na minha vida Pô, você é um bosta Me chupa Você tem a metade da peça mágica aí Tem Eu vou enxar elas Do teu Caralho Esse Tedbear é mais agressivo Que o seu Zé Vuceta Tem que enfrentar o Tedbear Vai ficar tocando de fundo Muito bom Muito bom Muito bom Eu estou o Olandinho Vai dar o cu Caralho Ele tem muita vida Viado Perdeu quase nada Ai, usei o vinho errado Eita nóis Soltou um poder louco Eu realei eu Era para eu realar Eu sou sete Whatever Eu realo agora Caralho O Tedbear foi foda Eu sou colorido Eu sou colorido Eu sou colorido Eu sou o Tedbear Tedbear Deus como o Tedbear Nada que tal Eu faço parte do easter egg Tedbear Ah, eu chantei errado Eu não sei o que eu canto Tedbear Caralho, dá dano Viado Vai dar o cu Eu tenho muito dano Caralho, garoto Eu já me realar Na moralzinha Da merda Pelo easter egg Da música Vai dar o cu O 7 está quase sem vida agora Vai dar o cu Eu sou colorido Eu sou colorido Eu sou o Tedbear Eu sou o Tedbear Eu sou o Tedbear Vai dar o cu Caralho Eu sou o Monandinho Ai caralho, muito bom né Vinho aqui Esse é o bosco mais vida que a gente enfrentou Olha, tem muita vida ainda Eu sou o Monandinho É forte Vai dar o cu Eu sou o Tedbear Ah, me matou lá Tá vendo Essa porra aqui que Caralho, óbvio Que ele ataca primeiro, velho Isso é foda Tem a vida Até reala o seu 7 já Na moral, velho De outra merda Eu sou o Monandinho O Tedbear me matando Quem diria Eu sou o Monandinho Toma aí o Tedbear, gente Eu sou o Monandinho Vai dar o cu Eu sou o Monandinho Vai dar o cu Me realar já Meu nome é Tedbear Muito bom, velho Eu sou o Monandinho Vai dar o cu Ah, agora sou eu que tô sem mana Porra Vai dar o cu Beleza Já reala eu sou o 7 Vou colher maiores riscos Tá foda um round que eu consigo atacar com os dois, velho Vai dar o cu Mais challenge Tá, esses bosses Eu sou o Monandinho Vai dar o cu Eu sou o Monandinho Vai dar o cu Vai dar o cu Já me dá lá Tá me ajudando com esse ataque da música dele, velho Caralho, só fui metade da vida desse desgramacento até agora, velho Vamos usar uma balinha no espeto, velho, vai Vai merda Eu sou o Monandinho Caralho Eu sou o Monandinho Tira pra pagar com os dois, falta mana pra um Eu sou o Monandinho Vai dar o cu Caralho, ele tem muita vida, velho Eu sou o Monandinho Vai dar o cu Agora ele pode me matar o meu na próxima rodada, se ele usar a música em mim Vai dar o cu 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 Eu sou o Monandinho Vai dar o cu Eu sou o 7 Pô merda Sempre vou ser o cara errado E eu sou o monandinho Eu sou o Monandinho Eu sou o Monandinho Eu sou o Monandinho Tá quase, tá quase, seu desgraçado. Vai não, foi. Vai não, foi. Vai não, foi. Caralho, eu me duvido muito devagar essa vida dele, véi. Vai não, foi. Ainda não foi. Merda. Ai, matou o Sol 7. Puta merda, véi. Se eu não reviver o Sol 7 ele... e aí? Que acontece? Ele renasce e depois acaba a batalha, véi? Vão não vou arriscar, né? Vamos reviver ele logo. Porque ele já topou matar o bicho, tá ligado? Nem vale a pena reviver o Sol 7 se ele for revivido depois. Eu não sei o que acontece, mas vamos reviver, véi. Vai ser legal, não vamos correr riscos. Agora morre logo, véi. Ah, eu tava com menos de 50 de vidas, se tu cuidar, velho. Valeu 10 mil conto, mais 2 mil de experiência, tá valendo. Tá bom tempo de revive ainda. Não acredito que tomei no cu. Se fode, arrombado. Olha aqui, beleza. Achamos a metade da peça mágica, garoto. Aí sim. Beleza, temos metade da peça. Agora a gente tem que voltar. Ai, tem uns zombies no caminho, puta merda. A gente tá sem mana, inclusive. Vai dar um critical aí, gente. A gente ganhou grana pra caralho, vai dar pra comprar bastante double tap ainda. Provavelmente lá onde a gente vai agora, que eu nem lembro mais o nome, deve ter outro boss. Ele deve dar mais uma boa grana pra gente também. Gastei vinho pra caralho nessa parte aqui. Eu não lembro mais onde tem zumbi que eu debrei. Então vamos indo na cautela. Merda. Pelo menos ele morre rápido. Vamos ter uns poderes na cabeça dele logo. Aqui não tem essa de ficar pontuando com a pistola não, entendeu? Vamos matar ele logo uma vez. O que você tá roubada? O que eu falo? O Juggernog pra noises. O Tadbear. Não dá mais pra fazer nada com ele. Dibrei esse. Oi, debrei esse. Beleza. Saímos daqui. Vamos salvar o jogo. E agora o outro lugar Acho que era aqui pra cima Aqui mesmo Lar dos apelões Ai meu Deus do céu